Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre PISPAS App. Quero trazer uma dica muito, mas muito interessante que uma inscrita aqui do canal deixou pra gente. Pra você que ainda não recebeu, vale a pena você prestar atenção nessa dica. Também quero conversar um pouco sobre a nova data de pagamento do PISPAS App, dia 5 do 5. Também quero repercutir alguns comentários que vocês têm deixado aqui nos vídeos sobre PISPAS App. E pra fechar, quero também dar dicas que podem te ajudar a finalmente você receber o seu PISPAS App. Tudo isso nesse vídeo, então, fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Esse é um dos diferenciais aqui do nosso canal Dica Trabalhista. Procuro trazer um pouco da minha experiência tratando com repartições públicas, a minha experiência advogando. Esse é um dos diferenciais aqui do canal. Espero que gostem do nosso conteúdo. Nesse vídeo, vamos tratar um pouco sobre a nova data de pagamento do PISPAS App. Trazer dicas pra quem não recebeu, dicas para você, enfim, tentar receber o seu PISPAS App. Tudo isso nesse vídeo, então, vamos aqui direto para o nosso conteúdo. Pessoal, primeira informação, primeira atualização. Parece que no dia 22 do 4, teve uma atualização para grupo de trabalhadores. Olha só esses comentários da Jéssica e também das séries. O meu atualizou hoje, dia 22 do 4, previsão para saque 5 do 5. Depois o segundo comentário. Depois de tantos recursos, reabri um dia 19 do 4 e a noite do dia 20 do 4 já estava em análise. E hoje, 22 do 4 pela manhã, estava em análise e foi conferir a noite e o pagamento consta 5 do 5. Gente, parece que está se confirmando essa data de pagamento para quem ainda não recebeu. Segundo as informações que a gente tem recebido dos inscritos, segundo o retorno que eles têm obtido lá no aplicativo carteira de trabalho e tal, parece que 5 do 5 é a nova data de pagamento para esses trabalhadores que ainda não receberam. Rodrigo, todo mundo que não recebeu vai sair no dia 5 do 5? Não é isso, gente. Entretanto, quem já abriu a sua reclamação, quem teve um retorno, já está aparecendo ali a data de pagamento para o dia 5 do 5. Óbvio, pessoas que têm direito, que abriram a reclamação, parece que lá na carteira de trabalho e tal, está abrindo o recurso, é o que está acontecendo, a gente está acompanhando aqui, e também já está aparecendo data de pagamento. Então, essa data do dia 5 do 5 parece que tem sido a data para esse pessoal que ainda não recebeu, conseguiu abrir um recurso. Essa é a data que vem aparecendo lá na carteira de trabalho e tal. E aqui vem a dica, vai lá, consulta na sua carteira de trabalho e tal. Óbvio, você que já abriu reclamação no 5.8, encaminhou o formulário, enfim, verifica a situação, vê se teve atualização, e se de fato apareceu para você data de pagamento ou se continua não habilitado, enfim, conta para a gente aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para você acompanhar todas as informações sobre o PIS-PASEP. E se possível também, deixa o like no vídeo para que esse vídeo fique relevante e chegue para outros trabalhadores que possam ter aí conhecimento dessa informação e que tem que continuar consultando na carteira de trabalho e tal e até mesmo abrir uma reclamação para quem ainda não recebeu o PIS. Esse também é o caso do Tiago, o meu atualizou hoje e vou receber 5 do 5. Ele também atualizou no dia 22 do 4. E eu tenho recebido, gente, muitos trabalhadores agradecendo aqui o nosso conteúdo e dando aqui caminhos de como conseguiram finalmente ter uma data de pagamento do PIS-PASEP. Esse é o caso da Liliane. Boa noite. O meu, após enviar o formulário, atualizou na carteira de trabalho e tal para pagamento 5 do 5 de 2022. Parece que esse é o dia, gente, 5 do 5 de 2022. Só ainda não atualizou no caixa tem. Agora só falta receber mesmo no dia 5 do 5. Quero agradecer muito as tuas dicas. Desde o início que te acompanhei, todos os passos que tu passava a seguir, os procedimentos que tu nos orientou, foi primordial para estarmos agora conseguindo. Depois que receber, volta aqui para dizer, para compartilhar. Obrigado, Liliane. Fico muito feliz que as minhas dicas aqui do canal têm ajudado muitas pessoas a finalmente conseguirem receber o PIS-PASEP. E aqui no caso dela, gente, ela encaminhou o formulário e a carteira de trabalho dela foi atualizada. Muito feliz por você. E obrigado por voltar aqui no canal e deixar nos comentários a sua situação. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente aqui. Olha o caso do Júnior. Após assistir os seus vídeos e suas orientações, depois de tanta luta, meu PIS 2020 foi aprovado. E vou receber dia 5 do 5. Enviei o formulário solicitando a abertura de recursos. Olha aí, gente. Muitas pessoas encaminhando aqui mensagem dizendo que é 5 do 5 data de pagamento. Muito legal. Pessoal, eu sei que tem muita gente que já perdeu a esperança. Tem pessoas que estão aí desistindo do PIS-PASEP. Mas eu quero trazer para vocês essa mensagem da Claudineia. E ela vem com a ideia de que você não pode desistir. Olha aqui o caso dela. Bom dia. Obrigado por ter me ajudado. Depois de muitos formulários e ligações para o 158, mandaram resposta ao meu formulário, arrumaram a duplicidade de salário e agendaram para 5 do 5. Obrigada, pois já estava sem esperanças. Olha que interessante, gente. Aqui a Claudineia, para você que está sem esperança, que está tudo perdido, gente, não desista. No caso dela aqui, ela encaminhou vários formulários, também ligou no 158 várias vezes. Enfim, gente, vamos aí lutando até você ter um retorno. Óbvio, se você de fato não tiver direito, você não vai receber. Mas, se você acha que você tem direito, se você acompanha aqui o canal, sabe os requisitos e tem direito, gente, vamos lutar. Não desista nesse momento. Não desista de você receber o seu direito. E aqui, gente, uma dica muito interessante de uma inscrita que eu quero compartilhar com vocês. Olha só a Márcia. Obrigado por você compartilhar, Márcia. Aqui, no caso dela, gente, parece que ela teve um retorno encaminhando o formulário lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não sei se, no seu caso, você vai resolver mandando o formulário para lá também. Mas, é uma saída que ela encontrou e que resolveu para ela. Então, eu quero compartilhar essa dica que ela passou aqui para a gente. E muito, mas muito obrigado, Márcia, por compartilhar essa informação. E, para fechar, gente, pessoas que ainda não receberam, que estão sem data de pagamento, enfim. Gente, quais as formas que tem para você tentar receber? Rodrigo, eu já sei todas as formas. O vídeo acaba para você aqui. Mas, quem é novo, que ainda não sabe o que fazer, quais são as orientações que a gente tem passado aqui no canal? Primeiro, mandar formulários. E aqui, muitos inscritos têm falado que tem mandado não apenas para o estado onde a pessoa reside, também como para outros estados. Segunda orientação, ir presencialmente em uma agência do MT para ver se você consegue algum retorno, para ver se você consegue resolver a sua situação. Óbvio que não são todas as pessoas que podem faltar no trabalho para resolver isso. Mas, aqui também tem sido uma opção. Terceira opção, ligar lá no 158. A gente sabe que é difícil ser atendido, que tem que ligar 10, 15, 20 vezes, mas é possível ser atendido, desde que você seja persistente. E você, lá ligando no 158, você também consegue abrir uma reclamação. Se, eventualmente, seu formulário não está tendo retorno, ligar para o 158 também é uma opção que você tem. E, para fechar, continuar acompanhando diariamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Se você já tentou de tudo, já mandou o formulário, já ligou, já foi no MT, continua consultando a carteira para ver se tem atualização. Enfim, aparece data de pagamento para você receber o benefício. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Dúvidas, observações, deixe aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.